Hoje, dia 9 do 4 de 2023, mais uma Paris-Roubaix, o inferno do norte e uma prova disputada desde os primeiros quilômetros com muita tentativa de funga mas o pelotão não deixou ninguém sair, só chegando perto da primeira sessão de pavê que saiu a primeira fuga da prova. Os dois principais favoritos da prova, Matias Vanderpoel, Volvo Aert e a equipe Alpecin, dominou a cabeça do pelotão durante vários momentos na prova. Aqui, o número 1 da equipe, Matias Vanderpoel, era um dos favoritos. Num desses pontos de pavê, Volvo Aert lançou um ataque, abriu do grupo principal da prova e o Matias Vanderpoel respondeu de prontidão e os dois fazendo um contra-relógio ali dentro desse pavê. Pra surpresa de todos, ou nem tanta surpresa, Volvo Aert aperta o botão do rádio e fala com a equipe que o pneu traseiro tá furado. Matias Vanderpoel, rápido ali no raciocínio, deve ter observado o pneu murcho pôs na frente e acelerou o que deu. Quando a tomada da câmera vai pro alto, dá pra ver que Matias abre um pouquinho do voo Van Aert e quando chega na curva, na saída do pavê, você percebe que o Van Aert tá bem lento com possivelmente o pneu traseiro tá deslizando e ele já para pra fazer a troca. Nisso, Matias vai num contra-relógio solitário, pouco mais de 20 km no final da prova. Van Aert, depois de arrumar ou trocar a roda, né, sai com tudo, tentando tirar tempo, tentando tirar ali os 20, 25 segundos que Matias colocou nessa troca de pneu, mas isso é quase impossível. E entre Matias Vanderpoel e Van Aert, dois atletas, estavam no meio dos dois ainda, só que um deles é da UPCIM, então Van Aert ainda busca conectar com esses dois atletas. Van Aert consegue a conexão com os dois atletas da Trek e o da UPCIM, só que junto traz também Felipe Ugana e mais um atleta, se não me engano, da Française Dejoux. Van Der Poel imparável, faltando 12 km com 25 segundos, teve um momento que essa vantagem caiu pra 20 segundos, mas depois ele eleva de novo pra quase 30 segundos. E Van Der Poel entra no velódromo sozinho, recebendo o sino da última volta, e eu fico pensando que passa na cabeça desse jovem de 28 anos, vencendo mais uma monumento esse ano, segunda do ano, e talvez a clássica das clássicas, Paris-Roubert. E Matias passa na linha de chegada pra Bandeirada, e atrás dele o atleta da UPCIM já comemorando, e ele e Van Aert vai dar mais uma volta pra disputar o sprint. E Philips da UPCIM inicia o ataque e leva a vitória na Paris-Roubert. E o resultado final ficou com Matias Van Der Poel em primeiro, Jasper Philips em segundo, e vou Van Aert em terceiro. Eu acredito muito que aquela imagem na cabeça ali do Van Aert, o Matias Van Der Poel passando, comemorando a vitória, e ele e o Jasper Philips ainda dando mais uma volta, ele já foi pro sprint de chegada, já com a cabeça derrotada, e a cara de insatisfação no pódio e pós-passagem ali da linha de meta foi visível. Perder uma prova desse nível é complicado mentalmente pra um atleta que passou tão perto da vitória, após um furo de pneu, tudo foi proga abaixo. Bom, é isso, nos vemos nos próximos. Comenta aí, o que você achou da prova?